Oi meninas, tudo bom? Depois entra a utilização dos óleos, óleos vegetais. É interessante lembrar meninas que a gente deveria evitar o uso de óleos minerais, porque o óleo mineral ele faz mais ou menos que nem a escova progressiva, tá? Ele é uma maquiagem capilar, então ele vai deixar o teu cabelo bonito, mas ele vai estar como que encapando o teu cabelo. Aí você não vai conseguir receber mais nenhum nutriente, nenhuma proteção. Então, tem alguns produtos capilares, como por exemplo o silicone mix, que ele tem óleo mineral na sua composição. Nesse caso, eu não sei muito bem se ele chega a impedir por ser uma concentração pequena do óleo mineral dentro do produto, com todo nutriente. Então, eu confesso pra vocês que eu utilizo sim o silicone mix, mas depois que eu descobri a diferença do óleo vegetal e do óleo mineral, eu comecei a utilizar o silicone mix bem de vez em quando. Eu não utilizo ele sempre na minha hidratação. Então, por exemplo, nas hidratações eu uso outros produtos, tipo umas três, quatro vezes, e depois eu uso o silicone mix, porque eu acho, realmente, a maquiagem que ele faz, ele deixa o cabelo muito bonito, muito solto na hora. Mas eu tenho medo de que o uso contínuo possa trazer malefícios pro meu cabelo. Então, eu, particularmente, depois que eu conheci essa diferença dos óleos, eu evito, não deixei de usar. Eu uso sim o silicone mix, acho que ele deixa o cabelo maravilhoso. Eu nunca tive nenhum problema com o silicone mix, tá, meninas? Então, não tô falando pra não usarem. Só que, como eu descobri que há essa diferença, eu evito usar ele com muita frequência. Eu incluo ele nas rotinas, mas um pouco mais espaçado, tá? Agora, os óleos vegetais, não. Eles vão realmente entrar no teu cabelo, agir, deixar as propriedades, mas não vai impedir que outro tipo de tratamento entre também no teu cabelo, nos fios, e traga muitos benefícios pro teu cabelo, tá? Então, alguns óleos, assim, que são interessantes você utilizar, por exemplo, o óleo de coco. Esse todo mundo fala, né? Todo mundo já conhece, já ouviu falar. Mas o que ele faz? Ele também fornece proteínas. Então, assim como a gente falou sobre alimentação, que contém bastante proteína, que vai ajudar no desenvolvimento do cabelo, o óleo de coco, ele faz essa ação direto no cabelo, em vez de estar dentro do organismo. Ele vai oferecer proteínas pro cabelo que são essenciais, tá? Principalmente pra cabelo danificado, ele vai nutrir bastante o teu cabelo e isso também vai ajudar, tanto na... ele tá mais hidratado, mais nutrido, como também ele ajuda no couro cabeludo. Então, às vezes, se você tem algum problema de couro cabeludo, como seborréia, caspa, ele também auxilia, tá? Mas se for uma coisa muito grande, eu sempre falo, procure um médico, vá atrás pra ver o que que é. Mas, alguns casos, né? Casos, assim, leves, ele auxilia, assim, no tratamento, tá? Também tem o óleo de jojoba. O óleo de jojoba, ele vai hidratar e proteger o teu cabelo sobre danos externos. Então, por exemplo, o sol, o vento, essas coisas, fumaça, que tudo danifica o cabelo, o óleo de jojoba, ele protege contra isso. Tem o óleo de bardana, que também ele ajuda na circulação capilar do couro cabeludo. Ele vai estimular também as raízes foliculares e isso vai fazer com que o cabelo, ele cresça mais rápido, fique mais saudável, né? Então, ele vai estar mais fortalecido. O famoso azeite de oliva, desde que seja extra virgem, ele vai revitalizar o couro cabeludo e nutrir a raiz do cabelo, tá? Também tem o de abacate, que eu uso bastante, o de abacate, eu gosto muito. Ele é rico em vitaminas, como a vitamina A, E e D. Então, só isso já deixa, como mostra no cronograma capilar, as vitaminas, elas fazem a ação de hidratar o cabelo. Então, só o fato de ter essas vitaminas, ele já é um óleo que vai hidratar o teu cabelo. Mas ele, além disso, ele tem potássio e proteínas também. Então, ele vai fazer com que o cabelo fique mais condicionado, vai ter uma nutrição também maior. Outro óleo que eu tenho usado bastante é o óleo de girassol, porque ele também é rico em vitamina E e ele é legal vocês passarem nas pontas, principalmente, porque ele evita o ressecamento e a formação de pontas duplas. Aí, ele vai deixar o cabelo sempre hidratado, macio, com brilho e evitando, então, essas pontinhas duplas, que nenhuma mulher gosta, né? Então, é bem legal esse óleo. É lógico que existem inúmeros outros óleos, tá, meninas? Não falei de todos esses, eu tô falando alguns que eu conheço, então, pesquisei a função deles e são óleos que eu utilizo. Por exemplo, aqui eu tenho o meu óleo de coco, o meu óleo de girassol, que estão aqui fáceis, porque eu tava fazendo a minha massagem capilar e eu utilizei eles. Mas eu tenho óleo de jojoba, eu tenho o azeite de oliva, então, assim, esses são os que eu conheço, que eu utilizo, acho bom e por isso eu tô divulgando com vocês. Mas se vocês quiserem saber, ah, eu tenho tal óleo vegetal, pesquisa lá no Google, ele vai dar um monte de sites onde você pode estar vendo pra que serve, qual a propriedade dele, tá? Algo legal também da gente fazer, a máscara capilar com argila, tá? Então, eu tenho aqui a minha argila da fitoterápica, tá? Que eu achei ela excelente, eu vou deixar também o link aqui da máscara capilar com argila, que ela faz como se fosse um peeling no cabelo, tá? Mas é importante saber fazer direitinho, porque senão você pode quebrar o cabelo por causa do atrito. Então, se você quiser ver certinho como é que faz, é só clicar aqui no link, que você vai ver como é que faz a máscara capilar de argila, tá bom, meninas? Essas foram algumas dicas, é lógico que tem muito mais coisa pra gente fazer, pra cuidar do cabelo, deixar ele bonito, saudável, ajudar a crescer, mas eu acho que essas dicas já dá. Colocar em prática, utilizar e ver o resultado de um cabelo mais bonito, mais saudável, e assim, consequentemente, ele vai crescer mais rápido também, tá bom, meninas? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam das dicas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, desculpa, eu fiz com muito carinho, com muito amor, queria muito agradar a todas vocês, mas eu sei que nem sempre é possível, tá bom, meninas? Se você não é inscrita no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhuma das dicas, se você ficou com dúvida sobre o cronograma capilar, sobre a massagem capilar com óleo vegetal ou a máscara capilar de argila, os links vão estar aqui embaixo, inclusive o link da fitoterápica, vocês podem estar encontrando muitos desses produtos, inclusive a argila, também vai estar aqui embaixo no link, só clicar pra tá verificando, tá bom, meninas? E, se você gostou, dá um joinha, divulgue pras amigas, compartilhe, favorite meu vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação do meu trabalho, e assim também eu vou ter contato com outras meninas, que é sempre bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Super beijo e a gente se vê na próxima, tchau! Tchau!